Eduardo, William, pedalou, escapou, tocou pra dentro! Gol! Carlão para o Corinthians! 35 do segundo tempo, só teve o trabalho... Dentinho levantou, William, gol! 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 Empata o Corinthians! Com dois minutos do segundo tempo, Dentinho bateu o escanteio, William cabeceou pra pequena área e o Carlão foi lá pra tentar desviar. E o jogo está empatado aqui na Vila Belmiro.